Amigos, tudo bem com vocês? Um forte abraço, quem vos fala é Rodrigo dos Santos e você está no canal Roma Onívio Construção. Meus amigos, estamos aqui, a laje já está pronta, que nem eu já postei vídeos aí. E eu gostaria de estar trazendo um vídeo para vocês, que você sabe que toda laje você precisa deixar um arranque, porque depois as colunas, depois que você, depois que você concretar, depois que você concretar essa laje, ela precisa, você precisa depois colocar as colunas sobre elas, né? Só que para você colocar a coluna, você precisa, você vai precisar de um arranque, né? Você tem que deixar os arranques na laje. E esse vídeo de hoje, eu vou estar dando uma dica muito importante para vocês e explicar para vocês direitinho qual é, beleza? O tamanho do arranque que você precisa deixar, para a espera da sua coluna, beleza? Porque você não pode colocar um arranque muito grande, porque depois vai dificultar na hora que você for levantar a sua coluna para colocar ela sobre o arranque, né? Então você não pode deixar um arranque muito alto e você também não pode deixar um arranque muito baixo, você não pode deixar um arranque muito curto. Por quê? Porque se você deixar um arranque muito curto, você vai perder muita força nessa coluna aí, viu? Essa coluna que sobe, ela vai perder a sua força, ela vai perder, beleza? Aquela, aquela, vamos dizer, a capacidade dela de, entendeu? De receber peso e tudo, entendeu? Vai ficar uma coluna um pouquinho mais frágil. Então, você precisa saber direitinho qual é o tamanho, o ideal que você precisa deixar em um arranque de coluna, beleza? Que nem esse aqui, ó. Tá vendo aqui? Então faz o seguinte, vem comigo em mais um vídeo da Rumo ao Nível de Construção, que eu vou explicar direitinho, eu vou te falar direitinho qual é a medida que você coloca, beleza? Queridos, a NBR estabelece acerca de arranques que você precisa deixar aí 60 vezes o diâmetro da bitola do seu ferro. Ou seja, se você estiver aí trabalhando com ferro de 8 milímetros, você vai ter que deixar aí no mínimo 48 centímetros de arranque. E se você estiver trabalhando aí com ferro de 10 milímetros, que é o famoso 3 oitavo, você vai ter que deixar aí no mínimo 60 centímetros de arranque. E se você estiver trabalhando com ferro de meia, que nem nós estamos trabalhando aqui, que é o famoso 12 milímetros, você vai ter que deixar aí no mínimo 72 centímetros de arranque, beleza? Pois é, é isso que a norma estabelece, 60 vezes o diâmetro da bitola do seu ferro, beleza? Amigos, e esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, já esmague esse like aí, já dá uma moral para o canal aí. E se você não é inscrito, não perca tempo, se inscreva no canal, nos ajude, para que possamos estar assim trazendo novos vídeos para você, tá bom? Queridos, olha só, que sol bonito. Tá vendo lá, que imagem bonita? Olha só. E com essa imagem aí, beleza? Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus, um forte abraço, e até o próximo vídeo do meu, do seu canal, é Roma Nível Construção. Fui!